Então continuando com a nossa videoaula, terminemos o nosso flip, nosso enrolar página, que já está terminado, então tem o código, vamos criar um novo arquivo então, um novo projeto, fazer uma nova coisa em jQuery, então título jQuery, vou salvar ele já lá, então esse jQuery, cadê a minha pastinha, está aqui, então esse é o nosso aula 7, só vale como aula 7, salva, e aqui eu vou chamar o meu jQuery, então script type text javascript src, para chamar o nosso jQuery, jQuery.js, o nome do meu arquivo, barra script, abro um outro script type, para mim poder digitar o jQuery. Ok, então vamos lá, esse efeito que nós vamos fazer aqui agora, é a base para fazer esse mesmo efeito aqui, Ok, que entra aqui no meu site, que o texto training web entra, ok? Foi usado o mesmo princípio que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Alguns alunos até me perguntaram como que eu fazia para entrar esse texto, então vou dar aí o princípio, como é que eu fiz, onde é que eu tirei aquela ideia, ok? Então eu vou pegar aqui o construtor jQuery, opa, temos que inicializar aqui o jQuery, então document.read function, abre fecha parênteses, abre fecha chave, e aqui no meio da chave, então um center. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, ok? Pelo meu jQuery, a partir dessa div eu vou jogar ela dentro do meu buddy, ok? Pelo meu app end, que eu já havia falado para vocês, sobre o app end. Vou jogar ele aqui, e a partir do momento que eu jogar ele aqui, eu vou, eu vou animar ele daí. Então vamos fazer assim ó, primeiro vamos construir uma variável, var div, uma variável chamada div, ok? Nessa variável chamada div, eu vou colocar uma tag HTML chamada div, barra div, ok? Aí ó, fiz uma div, um tag HTML div, coloquei ela aqui, para eu ver ele adicionado ao meu buddy. Vamos fazer assim ó, então, vou abrir o construtor jQuery, pegar o buddy, tá? A minha tag HTML, ele será, né? O seletor meu aqui. O que eu quero fazer com ele? Eu quero adicionar, tá dentro dele, app end. E o que que você quer adicionar dentro dele? Dentro dele, no final app end, né? Só que como não tem nada dentro do buddy, vai aparecer só o meu inteiro. E aí, o prep end, é no, dentro da tag buddy, mas no começo. E eu quero adicionar div, beleza? Só que eu estou adicionando a div, a variável aqui ó, ela é uma var, tá vendo? var div, ela é uma variável. E o que contém dentro dessa variável? Uma tag, é também a chamada div. Peguei, adicionei ele, dentro da tag buddy, no final, do buddy. Então, vou, vamos abrir ele aqui. Então, esse é o aula 7, aqui ó, tá? Nossas aulinhas aí. Esse é o aula 7. Não tem nada aparecendo. Por que que não está aparecendo? Existe alguma coisa dentro da div? Não. Então, vou escrever aqui ó, web design. Ok? Escrevi web design. Pra ele poder adicionar, né? E poder ver pelo menos um texto aqui ó, na tela. Olha lá, web design. Ok? Então, está adicionando certinho, ó. Quando atualiza, apareceu web design. Então, ele está adicionando o meu texto ao meu buddy. Beleza. Está adicionando, está certinho. Só que eu não quero o texto aqui ó. Ok? O que que eu quero? O que nós vamos fazer aqui ó. Eu vou, vim aqui ó. Antes de acabar aqui ó, a div. Vou falar assim pra ela ó. .css. Vou adicionar um css a minha tag HTML div. Ok? Então, adicionar um css a ela. Como eu quero mais de um parâmetro, eu vou abrir e fechar a chave. Ok? Como eu já havia falado pra vocês. E aqui no meio da chave, eu vou digitar os meus parâmetros. Então. O que que eu quero então pra ele? Eu vou colocar pra ele aqui então. Vamos adicionar uma largura. .css. 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 Fica, verde, FF0, vou chutar as cores até amarelo, 00 no final, vermelho, beleza, acertei, F00 deu a cor vermelha, isso que eu queria. Então, eu estou com a cor vermelha, uma div com largura e altura e uma cor de fundo vermelha, eu quero mais o que aqui, que nós podemos fazer mais, ah, sim, vou colocar uma vírgula, vou dar um position absoluta, ok, ele tem a posição absoluta em relação ao que, ninguém tem relativa, é para ir em relação ao html. É, position absoluta, do top, 0, da esquerda, left, 0, ok? Só vai atualizar, vai ficar bem no cantinho, se vocês repararem, tem um espaçamento aqui, do topo e da esquerda, quando eu atualizar, olha lá, bem no cantinho, beleza, isso que eu queria. Então, eu tenho largura, altura, cor de fundo, tenho posição absoluta, tenho do topo 0 e da esquerda 0, beleza, agora sim, eu vou começar a animar esse, essa minha div. Para isso, eu, quando vocês abaixaram lá, o arquivo do meu site, lá, o jquenner, ele veio junto ao Waze, tá, o Waze aqui, nós vamos usar muito ele, tá, ok, Waze, E ele vai servir para dar animação aos nossos efeitos. Então, nós vamos fazer um efeito, mas queria que aquele efeito fosse, tá, fosse mais devagar, ou começasse rápido, terminasse lento, ou quando chegasse no final, batesse, né, ou, sei lá, fizesse um efeito de elástico, esse tipo de coisa. O Waze é que faz esses efeitos, ok, então, eu vou usar muito o Waze aí para fazer nossos efeitos, a biblioteca Waze, ok, vamos usar muito ela mesmo aí nos nossos efeitos. Então, vou, vou importar ela, para eu começar a trabalhar com o Waze, eu preciso dele importado, e como ele é a base, o que ele, ele depende do jquery, então, ele é uma biblioteca pro jquery, ele tem que ser importado embaixo do jquery, nunca em cima, ok. Então, as bibliotecas baseadas no jquery, tem que ser importado depois dele, porque ela depende dessa biblioteca. Então, eu vou importar aqui o script, type, text javascript, src, e aqui o asing, deixa eu ver como é que eu escrevi ali, a biblioteca, asing, ok, certo, ponto, js, barra script, ok. Então, agora, nós temos a biblioteca jquery e a biblioteca Waze, ok, então, agora eu posso usar o Waze aqui, então, vamos ver como usar o Waze aí nos nossos efeitos, tá, então, aqui, está a minha variável div, adicionei ela no final. Ah, poderia ser feito de outra maneira? Poderia, ó, se eu fizer isso aqui, ó, comentar a linha do Buddy, se eu comentar a linha do Buddy, a tag some, ó, a div some, porque não está sendo adicionada, eu poderia fazer dessa outra maneira aqui, ó, que eu também já havia ensinado pra vocês, que é colocar um ponto, e aqui eu usar o append2, né, lembra do append2 que eu mostrei? append2, ó, se eu usar o append2 aqui no Buddy, funciona, porque o append2, ele vai adicionar isso aqui ao seu alvo, quem que é o alvo dele? Que é a tag Buddy, então, só vai atualizar, aí eu vou, tá, ok, adicionado aí na tela também, então, você pode fazer assim, como pode fazer na maneira de baixo, ok, só explicando, né, eu vou deixar na maneira de baixo, se quiser deixar na maneira de cima, vai funcionar, tá, beleza? Então, tá aí, tá, continuando na próxima aula.